A chuva também provocou alagamentos e deslizamentos de terra em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A reportagem da Jovem Pan acompanhou Carolina Belim. Foi um domingo de dor na cidade de Franco da Rocha. Inconsolados, amigos e familiares acompanhavam o trabalho de resgate do corpo de bombeiros no bairro Parque Paulista, na divisa com Francisco Morato, onde um deslizamento atingiu muitas casas e deixou várias vítimas soterradas. O autônomo Patrício Jesus Brito perdeu quatro primos que morreram no local. Ele conta que estava saindo para trabalhar na manhã de domingo, quando tudo aconteceu. Aí quando eu saí fora, eu vi o pessoal gritando, está descendo, está descendo, aí eu olhei e vi os estralos. Eu já peguei minha esposa, meu filho, vamos, 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 está caindo barranca, está caindo barranca. Aí eles já saíram também, já saíram com a poeira, já cheguei mais lá na frente, só aquele poeirão e vindo aquele barulho, sabe? Eu já corri para casa da outra minha filha que mora aqui, corri para cá, eu perdi quatro primos. Isso está na história, viu? Cruel, cruel. A dona de casa, Renata dos Santos, Santiago, também levou um susto ao perceber que o morro estava desabando em cima das casas. Eu estava na janela do meu quarto, aí vi o fumaceiro branco, quando eu olhei já era tudo caindo, desmoronando tudo. Aí eu saí correndo para a rua com meus filhos. Eu nunca vi uma cena dessa a primeira vez, muito triste, acabou tudo. Mais de dez horas desde que a terra cedeu e o trabalho na busca por vítimas ainda segue. Agora, cinco e meia da tarde, pelo menos cinco pessoas foram retiradas sem vida. Vai começar a cair a luz daqui a pouquinho, mas o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, vai seguir com a ajuda de refletores e gerador de energia. Cães farejadores estão sendo utilizados na localização dos corpos. A comunidade também se mobilizou para ajudar e participar da ação, distribuindo água potável e também na busca por vítimas. O estudante Danilo da Silva, de 16 anos, mora no bairro vizinho. Mas como tem muitos amigos ali, logo que soube da tragédia, veio ser voluntário. Você veio ajudar, por quê? Como que foi? Vim ajudar, porque aqui mora muito amigo meu, conhecido aí. Tem que dar força para a comunidade. O que você está fazendo? O que é o seu trabalho? Eu estou junto com o pessoal, carregando entulho, tentando puxar o barranco que está ali. E quando os bombeiros falam que tem gente perto, eles apitam três vezes, é para todo mundo parar o que está fazendo e escutar. Durante a tarde de domingo, equipes da Defesa Civil vistoriaram as casas próximas ao local do acidente. A chuvarada que caiu na cidade também trouxe mais prejuízos. Segundo a Defesa Civil, a chuva foi muito volumosa, 160 milímetros. O resultado é que muitos pontos da cidade ficaram assim, alagados, completamente intransitáveis. Os moradores aqui dizem que chega a ter um metro de profundidade nesse ponto. Para se locomover só mesmo com botes. Teve quem se arriscou na água tentando salvar móveis. Ruas foram interditadas com a queda de árvores. Equipes da Prefeitura fazem o rescaldo do temporal na limpeza dos entulhos. O governador João Doria sobrevoou a região metropolitana ontem. O governo liberou 15 milhões de reais para a recuperação das cidades atingidas. 5 milhões vão para Franco da Rocha. Destinamos 5 milhões de reais para que ele possa dar o atendimento imediato hoje, amanhã e ao longo da próxima semana à população que sofreu diretamente as consequências destes desabamentos, das chuvas e as pessoas que estão desalojadas, que precisam de acolhimento, de alimento, de atenção e também atenção hospitalar e emergencial. E também, infelizmente, aquelas que faleceram, a ajuda funeral que será fornecida pela Prefeitura e subvencionada pelo governo do Estado. Em todo o Estado, 10 municípios foram afetados pelas fortes chuvas. 500 famílias estão desalojadas.